Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral aqui pela graça de Deus, mais um dia abençoado que ele nos fez, que ele nos abençoou Estamos aqui para pregar o Evangelho, abençoar a sua vida, sempre quando eu venho para os estúdios da Rede Boas Novas, eu oro pela sua vida Pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz Olha, os pastores aqui já estão brincando comigo, porque eu estou dando a benção no início do programa O normal é no final do culto, né? Então recebe aí, no início e no final Muito bem, você que ama a Palavra de Deus, hoje vamos falar sobre fé racionalizada Para participar do programa de hoje, debater um pouquinho sobre esse assunto, será que a fé espiritual dá para racionalizar? Como é que a gente pode entender um pouquinho sobre essa fé racionalizada? Então, para me ajudar aqui, ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz e é teólogo e músico, Del Cordeiro Prazer estar aqui, meu amigo, com você mais uma vez É muito bom esse tema, muito legal Eu acho muito pertinente ter uma geração nova aí, que está antenada em teologia, está pensando muito a fé Eu acho isso aí muito interessante para a gente conversar aqui hoje Ele também que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética Ailton Bezerra Opa, com alegria, rapaz, Deus abençoe Bom poder estar aqui, eu espero que você seja muito abençoado e edificado E eu quero dizer que eu estou com você também nas redes sociais Facebook Ailton Bezerra, valeu E ele, que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral Escritor e pastor de jovens na PIB de Sacoaçu, Renan Fernandes Fala, Pablo, mais uma vez, muito feliz em estar aqui Estou com o meu tutor, meu mestre aqui, pastor Ailton Bezerra É sempre uma alegria muito grande, mas hoje dá aquela tremida, né? Cortar com o cara que te ensina, o cara que anda contigo Mas eu creio que o Espírito Santo, mais uma vez, vai nos direcionar nessa tarde Muito bem, vamos lá, então Lembrando que você pode participar do programa com o telefone que passa debaixo da sua tela Sugerindo temas, esse aqui é um tema provavelmente sugerido por algum telespectador Você pode sugerir aqui, para que possamos abordar e debater um pouquinho sobre esse assunto Pastor Deão, fé racionalizada Primeiro eu vou começar no significado da fé O que é fé? O que significa fé? Porque muitas vezes tem ideia de fé como uma coisa abstrata Uma coisa que está no invisível, eu tenho fé É uma coisa que eu acredito naquilo que vai acontecer Mas o que significa fé? Porque no Emuná fala de fidelidade, né? Fé no original é Emuná, é fidelidade O que significa fé? Eu acho que não tem uma explicação mais simples do que a de Hebreus O firme fundamento daquilo que a gente espera A nossa fé é calcada na fidelidade e na certeza da idoneidade daquele que nos prometeu A gente tem fé naquilo que Deus disse para nós que era e que é a verdade Então, se Deus disse que é verdade que nós pecamos e portanto nos distanciamos dele E disse que é verdade que ele enviou a Jesus Cristo Afim de que nós fôssemos resgatados para a nossa comunhão com ele Nós cremos e colocamos a nossa confiança nessa palavra Isso é fé, é acreditar naquilo que ele prometeu Naquilo que ele disse para a gente que é a verdade Só para a gente começar É só uma degustação É só uma entrada Só aquela entradinha Bom, eu enxergo a fé como uma ferramenta da prática Daquilo que a gente acredita Tanto que, o texto que ele falou A fé é o firme fundamento das coisas que se vêm Das coisas que se esperam Que não se vê Que não se vê Não, das coisas que se vêm E as certezas que não se esperam É uma coisa assim As coisas que não se vêem e a certeza das coisas que se esperam É, é um jogo de palavras muito interessante Porque eu costumo dizer que é paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa que é intangível, ela é tangível também Então, eu entendo Eu vejo a fé como a forma como você materializa aquilo que você crê Você prova aquilo que você crê, que você acredita Eu acho muito interessante porque a fé, ela precisa ser prática A fé, ela não pode ser teórica E a nossa fé pode diferenciar com a fé de um incrédulo, por exemplo Então, vamos lá A Bíblia é muito linda sobre isso A expressão grega, pistel Você tem João 7, 38, 39 Jesus, último dia, o grande dia da festa Ele chama e diz Quem tem sede, vem a mim e beba Porque quem crê em mim Como diz a escritura do seu interior Furia um rio de água viva O verso 39 de João, capítulo 7 Vai dizer que ele disse isso Concernente às escrituras Concernente ao Espírito Santo Que é ver de receber os que nele crescem Então, ele trata de uma fé Que ela é mais ou menos nessa esfera Que o Renan colocou Ela é tangível e inatingível Sobretudo, Tiago 2, 19 Dá uma outra ideia do que você perguntou O seguinte Cres tu que Deus não sou? Fazes bem até os demônios crê e estremece Já é outra expressão grega ligada Uma fé intelectual Uma fé que o cara sabe que Deus existe Ele tem noção de existência Mas ele de fato não tem a fé Para crer no invisível Viver o impossível E obviamente No seu dia a dia o incrível Da parte de Deus Então, esta fé Tentando dicotomizar ela Entre a fé de um e de outro Fé no sentido Tem fé na fé Tem fé nas coisas Tem fé nas pessoas Tem fé em filosofia Ou seja, de vida E tem a fé bíblica Essa que vem de Deus Como diz Efésios 2, 8, 9 E tem fé na razão Para a gente não fugir do tema Isso Tem fé na razão Isso Vou chegar lá Estão colocando muito isso Então acontece A Efésios 2 vai dizer Que sois salvos pela graça Por meio da fé Isto não vem de vós É dom de Deus Então a Bíblia apresenta a fé Como um dom de Deus E a fé vem pelo ouvir E o ouvir a palavra de Deus Está lá em Romanos Lá no capítulo 10, verso 17 Então, ouvir a palavra de Deus Aí você vai ter essa fé bíblica Essa fé genuína Essa fé da palavra E você Eu, qualquer um de nós Vamos conseguir viver O que está escrito em Coríntios 5, 7 Não andamos Pelo que vemos Mas andamos pela fé Então essa fé, Pablo Ela me faz viver A vida em Deus Com Deus Através da experiência Ela está além do intelecto Ela está além da minha abstração Ela é realidade para mim Então dá para A fé dá para racionalizar ela Ela não é uma coisa abstrata Como é que a gente pode fazer Para fazer essa junção Ela se tornar racional Eu acho que é o seguinte Deus nos deu a revelação Da sua palavra São proposições Escritas Ao longo de Longo tempo de história E por autores humanos Com, claro, a inspiração Do Espírito Santo de Deus Então, se Deus nos deu A sua palavra Ela vem para nós Está para nós aqui Traduzida no português É lógico e evidente Que existe um grau absurdo De razão Que eu tenho que Colocar na leitura Da sua palavra Para que eu possa compreender Para que eu possa entender Só que como o Calvino disse A Bíblia também Ela é fechada Sem a ação do Espírito Santo Então existem questões Racionais Na leitura da palavra de Deus No entendimento dela Existem Mas existem questões Que estão além Daquilo que racionalmente Nós podemos compreender É, cara Você vai compreender Porque Deus vai te revelar Né? Mas é É meio que É meio que A tua razão Está um pouco manchada Também pelo pecado Você não pode confiar Completamente nela Você precisa confiar Na revelação Da Escritura Eu digo isso Porque às vezes Tu vê na filosofia Tu vê alguns sociólogos Até psicanalistas também Que eles Pegavam os principais Nietzsche, Marx e Freud Afirmando que Diz que a religião É pra covarde É fuga É infantilidade O pessoal Às vezes Critica o religioso O homem Que anda no caminho Da fé Como se fosse Um povo ignorante Que não quer pensar E aí Como ele não tem Resposta pra vida Ele acaba atribuindo A um ser Sobrenatural Isso é uma herança histórica Da Idade Média Que não tinha a ver Com a Bíblia Nem com a fé Bíblica Mas com a Igreja Romana Que num período histórico Dominou o mundo Em cinco áreas Na política Na economia Nas artes Na ciência E na religião Consequentemente Pra citar um camarada Da época Nicolau Copérnico Ele desenvolveu As suas teses Inclusive que a terra Ele tinha um processo De translação E rotação Sobretudo a Igreja Romana Trazia um mito Dizendo que a terra Acabava no horizonte Que se o homem Fosse à frente Ao horizonte Ele morreria no abismo E aí então Nicolau Copérnico Se acovardou E consequentemente Galileu Galileu Tomou coragem E foi então Defender as teses copenicanas E acabou sendo atribuída a ele A descoberta desse movimento Translação e rotação da terra Por conta disso Foi preso Em prisão domiciliar Mas não deixou de professar Não a sua fé Mas o seu evento científico Contudo você perguntou Se a fé Pode ser racionalizada Bom Os textos citados Já pelos meus colegas aqui Hebreus 11 Verso 1 Ora A fé é É do verbo ser Existir Agora Presente Ativo Ela é o firme fundamento Das coisas que se esperam E eu não vejo Ou seja A convicção de fato Que eu não vejo Só que a Bíblia é linda Do versículo 3 É um esculacho total Porque o versículo 3 Fala assim Olha o que ele vai dizer Pela fé Entendemos Que os universos criados Foi formado Pela palavra de Deus De maneira que o visível Veio a existir do invisível Isso é física quântica Nós não podemos verificar Naquela época É como se ele estivesse dizendo Nós não podemos verificar Ainda por uma questão Racional aqui Empírica Mas pela fé Nós entendemos Que foi feito por Deus Entendemos E aí Só para me A gente entende que foi feito Para me concluir Albert Einstein Ele vai defender A teoria da relatividade E na teoria da relatividade Restritiva geral Esse texto Ele encaixa perfeitamente Porque A resolução Da física E da descoberta É que tudo Antes de ser Matéria Era energia condensada Ou seja Todos nós Temos prótons, elétrons E neutros E neutros Prótons, elétrons E neutros Todos nós Inclusive A grande discussão Do século XIX Do genoma humano Que o homem Ele vinha O homem Veio homem Saps Um homem Do Egito Bom Descobriu Que o homem Tem 1 bilhão E 300 milhão De substâncias Do pó Da terra Ou seja O homem Tem terra Se o cidadão Você na sua casa Agora Pegar o seu sapato Sua sandália Tirar Molhar o chão E colocar o dedinho Na tomada Vai ter Vai ter a corrente elétrica No seu corpo Vai ser aterramento Porque você tem terra No corpo 80% do ser humano É água Então a Bíblia É um esculacho Na verdade A gente vai pela fé Mas a fé Está condicionada Ou melhor A ciência Está subordinada E aí Albert Schwarz Falou o seguinte Que só para me concluir Que tudo antes de ser matéria É energia condensada Então a Bíblia vai dizer Gênesis 1,3 E disse Deus Haja Luz Essa luz é mais antiga Que o sol O sol foi feito No quarto dia A Bíblia vai dizer No Salmo 6,9 Verso 105 Lampo para os meus pés E a tua palavra Luz Para os meus caminhos E 1 João 5 vai dizer Que Deus é luz E nele não há trevas nenhuma Ou seja Tudo antes era Luz Depois se tornou matéria Então quem é essa luz Que criou todas as coisas Só pode ser o Senhor Então a gente está entendendo aqui Que a Bíblia não nega A razão Não nega A ciência Isso que é maravilhoso Uma vez eu estava pregando Aqui numa igreja Eu falei Olha a Bíblia não nega a ciência Porque na Bíblia Tem a geografia da alma A biologia da vida A matemática Da multiplicação dos peixes Dentro dos pães ali Tem o equilíbrio da física da cruz Tem a alquimia das transformações da vida E tem até gramática Que conjuga no verbo Que é Jesus O verbo que se fez carne E habitou entre nós Então a Bíblia Como diz o pastor Ailton Ele que é o filósofo Ele que é o filósofo Tu que é o filósofo Aqui Olha que É um saudoso Mas como diz o Ailton A Bíblia É os culachos É os culachos Vamos para um break Ainda tem três blocos Aí pela frente Não perca O Antenados Vai para o intervalo Mas volta já já Antenados na geral Está de volta aqui Com muita alegria Para falar de Deus Da sua palavra Do Evangelho De Cristo Que é o dono Desse programa aqui Se Jesus não estivesse aqui Esse programa Não faria sentido Estamos aqui em obediência A palavra de Deus Ide por todo mundo Pregar o Evangelho Você é alvo Da nossa pregação E você também É um transmissor Recebe tudo Que está sendo dito aqui Leva para o teu condomínio Leva para a tua família Leva para o teu trabalho Leva onde você pisar Para os pés Seja uma carta viva No Senhor Em nome de Jesus Vamos lá pastores Me ajuda aqui Para mais uma perguntinha Em relação ao tema Ao tema Sobre fé E razão Um exemplo de fé Racionalizada Seria crer Naquilo que vemos Como por exemplo Ter necessidade de ver Ou ter algo Palpável Como uma estátua Ou um Amuleto Como é que a gente pode fazer Essa é uma necessidade Do ser humano É uma necessidade intrínseca Do ser humano Tanto que a primeira religião Existente no mundo É o animismo Onde o ser humano Ele tem a necessidade De tanger o divino Então ele vai adorar A árvore Ele vai adorar O sol Ele vai adorar um monte de coisa Que para ele É aquilo que ele vê Então isso é uma necessidade Do ser humano É a resposta A uma necessidade Do ser humano De tocar De estar perto do divino Daquilo que ele crê Daquilo que ele acredita E a gente vai ver isso acontecendo Em diversos momentos da vida Por exemplo A questão das imagens Na igreja católica Ela não vem com a ideologia De ser colocado Como uma coisa Que vai trazer graça Benção para as pessoas Ela é colocada Com o objetivo Das pessoas olharem E se espelharem Naquela imagem Naquela pessoa Mas No decorrer do tempo Isso se perde Claro A inquisição Ela vem muito forte Contribuindo nesse processo Por conta da questão financeira Começa a se descobrir Que vender santinho Dá muito dinheiro Ok Então eles começam A colocar na cabeça Das pessoas Que se você se dobrar Diante daquela imagem Você vai alcançar Os seus recursos Mas isso é resposta A uma necessidade Do ser humano O ser humano Está sempre buscando E é engraçado Que nós criticamos Muitos os católicos Por se prostrarem Diante de imagens Que não podem fazer nada Mas os evangélicos Têm se prostrado Muito diante de pessoas vivas O tempo todo Adorando gente viva Ah não Eu vou no tal lugar Porque lá tem o pastor Que cura Eu vou no tal lugar Porque lá tem o pastor Que revela Lá tem o obreiro Que quando ele coloca a mão O espírito imundo sai Então é uma forma De você Tornar a tua fé tangível E a fé eu vejo Que ela tem Ela é muito mais Além daquilo Que está do lado de fora Ela está do lado de dentro Jesus até falou Sobre isso Que o reino de Deus Não está ali nem ali Está dentro de vós Está dentro de nós Porque às vezes A gente pensa Que a fé É só quando acontece Aquilo que eu desejo Como na verdade Se alguém chegar para mim Perguntando Mas me prova Que Deus existe Eu não tenho que provar Que Deus existe Concretamente Porque a fé não é uma prova Eu não tenho que provar Porque se eu provo Eu mato a fé A fé é uma experiência É um dom É um mistério de Deus Dentro de nós Que eu vejo que é uma Transformação de vida O caráter de Deus É uma consciência Que cresce no evangelho A fé tem mais a ver Que uma transformação No interior Há pouco tempo Eu estive num colégio De ensino médio Eles me convidaram Para um debate Entre eu e um padre Sobre cristianismo E foi muito interessante Que tinha uma menina Que se denominava Ateia No plenário E aí em determinado momento Ela virou Mas como que você prova Você está falando tudo isso Mas como é que você prova tudo isso Eu falei Eu não tenho que provar nada Isso é fé Isso é fé A fé não se prova A fé se vive Aí ela falou Não, mas isso não faz sentido E tal Você não tem resposta para isso Aí eu virei para ela Eu falei assim Você sabe que o vento existe? Aí ela sei Eu falei Como? Você vê ele? Não Toca nele? Não Botou ele em algum lugar E pegou ele? Não Então como é que você sabe Que ele existe? Eu sinto Falei A fé é a mesma coisa Você só vai conhecê-la À medida que você Passar a se permitir sentir E outra coisa Que eu perguntei para ela Você já comeu Uma laranja alguma vez na vida? Ela já Eu falei Você antes de comer Saber se ela era doce? Não Eu falei Então pronto Você só entende Deus Quando você passa a experimentar Porque reino de Deus Não é comida nem bebida É paz, justiça E alegria no espírito Então tem a ver mesmo Com o estado de espírito A grande questão É que A fé Bíblica Genuinamente bíblica É aquela que nasce Do ouvir a palavra É o que diz Paulo Romano 10 17 Às vezes a igreja Evangelica Ele falou da católica Às vezes a igreja Evangelica Às vezes não Hoje Ela está praticando Animismo mais do que nunca Então quer despertar Uma fé Dizer que vai materializar a fé E trazendo adereços De outras religiões Inclusive símbolos De outras religiões Seja judaica Ou pagão Para a sua fé Fazendo um proselitismo Fazendo um sincretismo religioso Brasileiro Louco Uma salada Você tem igreja evangélica Hoje Que está usando de tudo Então é terra É água É sal Pedra de pau Enfim E isso Vassoura Caneta E isso Na verdade Não vem me dizer Que está na bíblia Que não está na bíblia Não é princípio bíblico E não estou defendendo Uma igreja Estou falando da bíblia Então Quem está cometendo isso Está cometendo torpeza Porque não é a visão Do evangelho A fé Não precisa de bengala Tanto é que Paulo Ele exalta a fé Que habitou na família Dos jovens Pastores Chamados Timóteo Ele falou Uma fé Sem fingimento Que habitou Na tua avó Loide E habita Na tua mãe Eunice E em você Também Habita Então Timóteo Aviva o dom Que é em você Muitas das vezes Tem muitos cristãos Vivendo uma fé Adormecida Temos que ter a fé real Porque o maior desafio Pablo Desse tempo Pastor Del E meu amado Renan E cada telespectador É a gente cumprir Segundo Timóteo 4.7 Combati o bom combate Completei a carreira O pessoal está guardando Rancor e mágoa Guardando dinheiro Mas não guarda a fé Aí está perdendo tudo Não é sério Aí perde tudo Guarda mágoa Guarda rancor Guarda dinheiro Mas não guarda a fé E aí na última hora da igreja A pergunta de Cristo Jesus Quando o filho do homem Vier Vai achar a fé na terra Porque a fé está sendo Meticulada Misturada Amaculada E isso está prejudicando Então Eu quero conclamar a todos A pregar o evangelho Na bíblia No público da igreja Na praça No trem No ônibus Que volte os pregadores Loucos Da pregação do evangelho Para que realmente A fé seja Maravilha Voltando a fazer o link Aqui com Amém Eu aceito Amém Eu aceito Mas Mas aqui Voltando a fazer o link Que o Renan fez aqui Do catolicismo Acho que a gente A gente criticou muito Uma igreja católica Que vendia pedaço da cruz Que nem era da cruz mesmo Que vendia Não era de nada Que vendia Suas indulgências lá Para a gente poder Para o cidadão Conseguir entrar De alguma forma Ali no céu E tinha alguém Que tinha Muito na conta Da santidade E podia até doar Para o cara um pouquinho E a gente criticou Essa prática toda 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 E a gente faz Eu acho que a gente faz pior A gente não faz Não igual Ao que eles faziam A gente pegou isso E potencializou Ainda mais para o mal A gente pegou isso E está utilizando isso Para conquistar a terra Para conquistar coisas daqui Para conquistar O carro novo O casamento bacana Para conquistar O namoro Para conquistar o dinheiro Que você quer A lampa da mágica O aladim está lá dentro Exatamente Hoje as indulgências Estão sendo vendidas ainda Porque os contatos De fé Estão sendo vendidos aí A torta e a direito Mas para comprar outras coisas Para comprar isso Que a gente está vendo aqui Com os nossos olhos E não O que a igreja católica Fazia lá De vender o céu De vender coisas Eternas Pegando aqui o texto Ali do novo testamento Que fala sobre Já estamos falando De fé materializada Óleo Aquele óleo A gente entende como o que Porque a bíblia fala Para colocar o óleo No enfermo Chamar os presbíteros Fazer a oração da fé Mas aquele óleo A gente sabe que o que cura Ali vai falar o texto Que é a oração da fé Que cura Mas o óleo Tem algum significado Pedagógico Místico Existe um poder Sobre ele Como é que a gente interpreta Na água do batismo Tem poder Tem poder na água do batismo Tem poder Não tem Tem poder na veste sacerdotal Não tem Tem poder No púlpito Físico da igreja Não tem Tem poder no templo Físico Não tem poder No templo físico da igreja Então São questões Cara Que A gente coloca A nossa fé Sempre em Cristo E naquilo que ele vai fazer E pela oração da fé Cristo opera O que ele quiser operar Agora O que eu vou utilizar O que eu vou fazer ali É importante demais Que eu não empreste A importância De realizador Daquilo que eu estou pedindo A Deus Para realizar A qualquer outra coisa Que não seja o próprio Cristo Então salvo aguardando O costume das igrejas Porque eu tenho que Eu tenho que aqui Fazer uma distinção Então salvo aguardando O costume das igrejas Porque tem igreja séria Que usa o óleo Em suas cultos Aham Oração pelas pessoas E muita igreja séria Pugias pessoas e tal Então vamos lá Na prática do antigo testamento O óleo tinha a representatividade Do Espírito Santo No novo testamento O Espírito Santo está em mim Eu sou o templo do Espírito Santo Então em Marcos 6,13 Jesus orava Confere na sua casa Em Marcos 6,13 Jesus orava As pessoas curavam as pessoas E os discípulos Ungiam com óleo Uma vez eu fui pesquisar Que óleo era aquele E aquele óleo era balsâmico Não tinha nada a ver Com o aspecto divinizado E místico Que trouxemos para o Brasil Contudo em Tiago Também cita Aí eu fui pesquisar Na época É a mesma proposta Não tem a ver Tem a ver o seguinte Está doente Ora Mas toma o remédio Mais ou menos essa é a ideia Só que aquela enfermidade ali Não era física Era espiritual E tem um aspecto Físico e espiritual Então vamos lá Aí o que ocorre O Tiago sim Então o que ocorre Unge a mão de Deus O óleo Então a minha mão Já está ungida Por Deus A mão de qualquer Servo do Senhor Que foi lavado E remido pelo sangue do Cordeiro Agora a questão é O simbolismo Que existe por trás A proposta Que existe por trás Eu particularmente Eu particularmente Não uso Eu particularmente Não acredito Eu particularmente Mas respeito Então não tenho nada contra Ok? Respeito Igrejas sérias Igrejas até Da igreja que eu pertenço Utilizam Da mesma convenção Então mas a questão Não é convenção E nem ninguém É a Bíblia Então eu concordo com o Del Se vai botar valor Em alguma coisa A água A óleo O que for Fugiu da palavra Então se o batismo O poder está na água Então também fugiu da palavra Não vai batizar no rio Pô, pecado correr Essa é velha Então assim Se não tem Muito significado Naquele óleo Será que a gente Pode entender como Renan Colocar ali Não pra nós Mas pela pessoa Que está recebendo Será que o significado É mais pelo receptor É psicossomático Ou existe algo espiritual ali Não Isso é muito cultural também A gente não pode desperdiçar Os traços da cultura Os traços da nossa cultura brasileira Nós somos uma cultura mística Quando o português chega no Brasil Ele encontra Os índios Que são extremamente místicos Adoram as forças da natureza Fumam lá o seu cachimbo Pra poder libertar Dos maus espíritos E aí depois a gente vem E recebe uma doutrinação católica Romana Que traz consigo Toda a bagagem A herança Dos santos Das indulgências E aí depois a gente faz Traz os africanos pra cá Pra escravizá-los E eles trazem também A sua bagagem Mística A da fé Junta tudo né E junta esse embaralhado Todo que a gente virou Hoje e aí E não suficiente Hoje nós temos Muitos líderes evangélicos Grandes líderes evangélicos Que são ex Pai de santo Que são ex-membros De igrejas De cunho africano Que tem Todo aquele misticismo Dentro de si Dentro da sua bagagem Então a cultura do cara Ele acaba trazendo E aplicando Dentro do conceito evangélico E usa um pretexto bíblico Pra colocar ali Exato E como pastor A gente deve Conscientizar as pessoas Nessa Na verdade Ou devemos deixar Como está E cada um com a sua fé A fé que tens pra ti mesmo Como é que a gente deve Estruir a nossa igreja A nossa obrigação É de pregar o que a Bíblia fala O que a Bíblia fala O que a Bíblia ensina O problema é que a gente Hoje está fugindo Do que a Bíblia fala A gente vai procurar A resposta A Bíblia O problema Dois minutinhos Testemunho Dois minutinhos Então não falo mais Dois minutinhos mesmo Então não falo mais Dois minutinhos mesmo Eu estava no seminário Me convidava a pregar Numa igreja Chego lá No finalzinho Aí veio o pastor Com aquele garrafão de óleo Jogou na minha mão Viu uma filha enorme Então foi passando Em todo mundo E eu não tenho nenhum problema Eu estou dentro de uma igreja Estou respeitando A cultura da igreja A proposta da igreja O costume da igreja Ainda que você não acredite Eu aprendi isso Desde cedo Então você tem que saber O ambiente que você está Você não vai lá Para ensinar nada para os outros Você não vai chegar na casa dos outros E querer indoutrinar A casa dos outros Você tem que saber se portar Então isso é ética Então beleza Estava lá Beleza Acabou tudo Maravilhosamente Maravilha Fui na casa do amigo Que convidou Filha dele estava com um caroço Na barriga Se ela é o que era aquilo E ele falou Pô você pode fazer oração para ela Falei com todo o respeito E carinho Vamos orar por ela E aí ele foi lá Pegou o óleo Falei não Chega de óleo Ele falou Ué por quê Falei não O óleo já foi lá Agora a gente vai orar Já não se percebe Deixa eu fazer do meu jeito Deixa aqui Vamos orar aqui E aí eu pondei orar Ele falou Não mas calma É que eu vou passar o óleo Falei então tudo bem O problema é seu E ele passou o óleo Eu orei pela menina Isso foi numa sexta-feira Segunda-feira Chegamos na empresa Eu e ele juntos Ele simplesmente Ele olhou para mim Falou Rapaz Graças a Deus Minha filha foi curada O cara sumiu Falei que benção Ele falou Aquele óleo era ungido mesmo Olha só Então Resumindo A problemática Está aí amigão É o camarada Criar A gente está falando Para muita gente Aqui é um programa de TV Então eu respeito Contudo O problema está aí Fé na fé Fé no óleo Fé na água Fé no pau É problema isso aí Esse misticismo também Os caramba batizam Eu digo assim Aqui nessa água Aqui não tem nada Meu amigo Mas o que essa água O que a água Costuma fazer com a gente Quando a gente tomar banho E lavar a gente todo É o que Cristo faz No coração daquele Que crê nele Ele lava a gente Completamente Faz a gente Novas criaturas E a gente usa isso E dá a estética Esse misticismo também Ele se estende para a ceia Porque parece que também Depois do povo tomar O suco e o pão As pessoas jogam fora Ou pode comer depois Dá para as crianças Não te volta Não, não Tinha uma igreja Que o cara Ele pegava o pão Deixa Deus usar aquele pão lá Rapaz Eu dou a teologia Já tem 14 anos Então teve um seminário Que o camarada falou Que eles pegavam o pão Da ajeita E enterravam E o suco de uva Jogavam também Em cima daquela terra Isso é uma herança católica Da transsubstanciação A gente volta A herança católica Que a gente tem Que está muito mais aflorada Do que a gente imagina Dentro do seio Da nossa igreja Porque não é dieta A gente usa isso O dia todo Nossas igrejas São muito mais católicas Do que a gente imagina É verdade Muito mais católicas Hoje a gente já é comum Ver pastores Encerrando orações Em nome do pai Do filho do Espírito Santo Só falta ele fazer O sinal da cruz Então a nossa herança Ela é muito católica Muito católica Eu tive numa Essa história é muito engraçada Eu tive numa conferência De missões em São Paulo E aí eu fui Numa igreja local lá E eu me lembro Que o 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 Aquele quadro Era o pastor Aquele olhar assim Aí eu falei Fiquei olhando assim Aí o pastor que estava comigo Parou do meu lado E falou O que foi Eu fui Toquei no quadro assim Brincando E fui Dei aquela Aquela alfinetada de leve Aí eu falei Quem é esse cara Não Esse é o pastor presidente Sabia que era o pastor Aí eu falei Pô que bacana cara Parece muito as estátuas Que a gente encontra Nas igrejas católicas Eu quase ganhei um inimigo Mas no final das contas Ele entendeu aquilo Que eu estava falando Então as práticas católicas Que a gente criticou A vida inteira A gente está praticando hoje Igual ou pior Olha aí A exortação do pastor Renan Vamos para um break Um rapidinho intervalo Você não pode sair daí Porque ainda tem bloco pela frente Ensino pela frente Para abençoar a sua vida Até nada Volta Já já Nós estamos de volta Aqui para o terceiro bloco Falando aqui Sobre fé e razão Tem alguma coisa a ver? Dá para viver Com a fé Abstrata Ou a gente precisa Racionalizar Materializar Essa fé que Deus nos deu Lembrando que você pode Participar conosco Com o nosso telefone Que passa debaixo da sua tela Liga para a gente Manda uma mensagem No nosso WhatsApp Grava um vídeo aí Nós queremos a sua participação Sugere um tema Um tema para que possamos abordar Lembrando que temos um canal No YouTube Para que você possa rever Esse programa É muito importante Que você vá lá Aprenda Tem uma lista enorme De programas Para abençoar a sua vida Temos uma página No Facebook Aguardo a sua visita Lá no Facebook Que tem os recortes Dos melhores momentos Viu? Obrigado muito a Deus Agradeço muito a Deus Pela sua audiência Pela sua presença Que Deus te abençoe sempre Pastores Inclusive até o Ailton Falou aqui mais cedo Sobre Galileu E é uma das perguntas aqui Que a gente tem Para o debate de hoje Vou começar aqui Pelo Ailton A condenação de Galileu Pela Igreja Católica Serve como prova De que a fé É a racionalidade E a racionalidade São incompatíveis? Não Na verdade A prisão de Galileu Revela O poderio Da religião Acabando e anulando A proposta Da racionalidade Ou da intelectualidade Essa ideia De tentar Se é da igreja Do que de racionalidade E manipulação Porque essa ideia De tentar dizer Que cristão Ele é imbecilizado Já passou Na verdade Hoje no Brasil Você tem Os segmentos evangélicos Todos os tipos De cristãos Desde a classe média Alta Enfim Não importa a periferia Então você tem Pessoas esclarecidas E na própria Bíblia Você tem gente Que fez a diferença Tem estadista Tem reis E na história do hoje Então esse período Histórico Da idade média A igreja romana Queria manipular o mundo Então todo tipo De conhecimento Era boicotado E levado ao viés Pragmático Da religião Com propósito De dominação Diferente Da reforma protestante Que veio trazer A intelectualidade O que muitos Não pregam Inclusive Professores de história Deveriam fazer isso Porque a herança Da reforma Não deusificando A reforma Ela foi uma herança De crescimento Desenvolvimento As grandes faculdades Harvard, Princeton Por exemplo Tem a sua origem Aonde? Na fé cristã Na fé cristã evangélica Eu posso falar Que a igreja evangélica Contribui com o país Por exemplo Diminuindo o número De analfabetismo Você tem um número Gigantejo de analfabetismo Funcional no Brasil Se for fazer uma pesquisa Se é Boas Novas Fizer uma pesquisa Um número gigantesco De irmãs Num mais variados Lugares do Brasil Que aprenderam ler Lendo a Bíblia A igreja tem leitura A igreja tem arte Tem cultura Tem música Tem músico Tem poesia Tem teatro Isso é igreja evangélica E é um universo Não abordado Não reconhecido No Brasil todo E a gente precisa Levantar essa bandeira E eu quero Falar para os jovens aqui Meu filho Vai estudar Para você ocupar lugares Nessa nação Lugares importantes E cumpre aí Acho que a ordem Do criador O criador Ele cria Adão Aí ele chega para Adão E fala Olha Eu vou criar os animais Você Dê nome às espécies Já começa por aí Começa a fazer ciência Use sua criatividade Exercite Então antes da queda Deus nos direciona Para as coisas criadas Para percebê-las E para nomeá-las Para fazer ciência Entende? Então é totalmente Contrário ao evangelho E a proposta de Deus Para o ser humano O afastamento dele Do conhecimento científico Então a igreja Não deve ser inimiga Da ciência Ela deve saber Aonde colocar cada coisa De forma Que a escritura Esteja sempre Marcos ele dizia Que o povo ignorante É presa fácil Para os seus adversários Que teve uma época Que a igreja Era pensada Por outros E começou Será que foi A partir do iluminismo Que começou Essa coisa Do pensar Que hoje As pessoas estão pensando Sim Acabou aquela ignorância O cara pregou ali Peraí Vamos ver Acabou Acabou não Mas diminuiu A proporcionalidade É Diminuiu muito Porque hoje Para você pregar Numa igreja Você já tem que entender Que quem está ali sentado Tem filósofo Tem o ateu Já tem gente Tem o atoa também Tem o atoa Que está lá Mandando no whatsapp Que está ali Só no facebook Mas assim Mas isso é um ponto positivo Para a igreja Ou Essa racionalização Pode esfriar A fé do povo Pode levar para o outro Extremo Da frieza Pelo contrário Eu enxergo completamente diferente O Ailton estava lhe coçando Para falar Mas eu vou falar Na frente dele Desculpa a falta de educação Mestre Mas Eu penso completamente diferente Eu acho que A racionalização da fé Ela produz maturidade Não frieza Não frieza Ela produz maturidade Quando você Lê a bíblia De forma ignorante Vamos dizer assim Quando você não tem conhecimento Teológico Metodológico Conceitual Eu creio que o Espírito Santo Ilumina você Para você entender Agora Quando você Começa a se aprofundar Quando você Começa a estudar cultura Quando você Começa a estudar A sociedade Bíblica da época Você vê que a tua fé Ela vai aumentando Ela aumenta a tua fé Porque a tua fé Ela passa a ser uma fé Fundamentada Por isso que Eu volto a Hebreus Que fala Que a fé É o firme fundamento Ou seja A fé é o fundamento da vida Para que haja vida É necessário ter fé Então o fundamento Ele é construído Através Do conhecimento Através Do ensino Da busca De agregar valor Na sua vida ministerial Então eu entendo Dessa forma Tem um cientista Que eu não me recordo O nome dele Que ele passou a vida Toda tentando provar A inexistência de Deus E provar que a Bíblia Era um livro mítico E no final da sua vida Ele escreve um livro Que o cujo O tema do livro E a Bíblia tinha razão Porque ele não conseguiu Pelo contrário Ele foi convencido Pela palavra de Deus Que aquilo ali Que Deus realmente existia E que a palavra Era de fato a sua palavra Augusto Cury Passou a sua vida inteira Como filósofo Como psicólogo Se eu não me engano Tentando provar Que a Bíblia Era uma piada Que Deus não existia Hoje ele é convertido É um cristão convertido C.S. Lewis Testemunha C.S. Lewis E a gente vai encontrar Diversos outras pessoas A gente poderia citar Pasquale também À medida que você Se aprofunda Na busca do conhecimento A sua fé Vai ganhando Vai ganhando forma Mas tem o risco Do ceticismo também? Não O risco Qual é o risco? O risco É o extremo Porque hoje no Brasil O que está acontecendo A igreja ortodoxa Histórica As igrejas históricas do Brasil Parece que estão deixando De querer crescer De querer estudar É um fenômeno doido Eu tenho teologia Eu tenho curso de teologia Espalhado aí Não são tantos alunos São uns duzentos alunos Mais ou menos Por algumas igrejas Via de regra São igrejas mais modernas As igrejas históricas Na verdade Estão deixando De estudar E é um fenômeno Interessante isso Então eu não vejo A teologia verdadeira Ela traz luz à mente Até a fogo no coração Paixão pelas almas Paixão pela igreja Paixão pelo reino Então o que Jesus falou Mateus 2,29 Erras por não conhecer As escrituras E nem o poder de Deus Então o que a gente aprende Que poder de Deus Não gera escritura Poder de Deus Não vai gerar escritura Mas escritura Vai gerar poder de Deus O crente que conhece Só as escrituras É um fanático da fé Conhece só o poder de Deus Ou melhor o poder de Deus É um fanático Só a escritura intelectual Se conhecer as escrituras E o poder de Deus Ele vai ter o equilíbrio Das partes Eu digo isso Aito Porque o que acontece Quando algumas pessoas Vão começar a estudar teologia Ela acaba se tornando cética Em relação a algumas coisas A igreja, a dízimo O problema Vamos lá Você falou muito importante Isso é importante O que acontece no dia de hoje Vou aqui dar uma alerta Qual o problema Seminários teológicos do Brasil Na sua grande maioria Está quase sem opção A teologia liberal Entrou para desgraçar O seminário A teologia liberal Esse que é o problema E aí a Bíblia Já não é mais a palavra Ela se torna a palavra Ela contém a palavra E a gosto do cliente Aí se tornou um monte de intelectual Com vaidade intelectual Os caras não amam a igreja Não amam a palavra Não amam as ovelhas Consequentemente São refém Da sua vaidade intelectual Aí não defende a fé E consequentemente Acontece isso aí Aí vai para o púlpito Pregar o que? Frieza A vazio Da sua mente Do seu coração O púlpito Ele tem que gerar poder E o poder Só é gerado Pela poderosa Palavra de Deus Pastor Renan está aqui Eu brinco com ele O Harry Potter é brasileiro Então quando ele abre a bola Para pregar a palavra O milagre acontece Por quê? Porque ele está pregando a palavra Então o que está faltando Não é A menina está a tua agenda E hoje aí Então o que está faltando No final vou passar o telefone O que está faltando Não é Não é Buscar conhecimento O que está faltando É não se colocar refém De sistemas teológicos Como o liberalismo teológico Que vem trazer Uma inversão bíblica Ou seja Pablo Eu termino aqui dizendo o seguinte A Bíblia tem que ser E continuar sendo O centro da igreja Não é à toa que o público Está no meio Para a Bíblia ser o centro Se não for o centro Jesus não é o centro Cara A gente está cheio de inimigo O mundo é mau Nos atrai para coisas Que não são boas O nosso coração É mau Enganoso Ele tenta nos boicotar Os homens são maus E todo mundo O nosso coração O mundo Os homens Estão tentando nos manipular De alguma forma A única forma de você Ser menos manipulável É você se aprofundando E conhecendo profundamente A palavra Então se você abandonar O estudo metodológico Como ele disse O estudo O conhecimento Aprofundar-se Nas escrituras Cara, você vai ficar perdido Você vai ser um crente Manipulável Como você disse Alienado Manipulável Então qualquer pessoa Que souber Manipular um pouquinho As escrituras A seu bel prazer Vai te manipular Vai fazer você seguir Um caminho que não é legal Então assim Tem que tomar muito cuidado Com isso E eu tinha muito esse medo Pablo, que você falou De entrar para o seminário E perder a fé Ou esfriar a fé E tudo mais O proprietário falou Que aconteceu com ele O testemunho dele Isso Eu perguntei para um pastor Muito antigo Amigo meu Pastor Lucas Um abraço Pastor Lucas O que eu devia fazer Ele falou o seguinte Del, se você puder ser uma trombeta De ouro Não seja uma trombeta De chifre De um material inferior Você será trombeta Das duas formas Só que o som que vai sair Vai ser diferente Então se aprofunde Conheça mais Fique melhor naquilo Que Deus te chamou para fazer Aprenda mais Tenha mestres Não seja arrogante De achar Que sozinho Você vai ser o cara Que vai achar A preciosidade na Bíblia Você é pai de heresia Isso daí Pai de heresia O cara não estuda Não tem mestre Não lê ninguém Não tem livro nenhum Que é referência para ele A reforma Que a letra mata A reforma ele despreza Porque a letra mata Use esse discurso A letra mata É, a reforma despreza Aí o cara vai E pega aquele texto Saca uma heresia violenta Aquela chamada heresia Da primeira lida O cara leu ali Saca aquela heresia Pum, aquele negócio E vem Cara, se eu falar isso aqui Vai ser violento O que vai para cima na igreja Aí ele vai lá e fala Porque sabe o efeito Que vai dar Só que é uma grande heresia Tá totalmente contra a ideia do texto Então tem que estudar Tem que ter gente Que ama a palavra Como mestre E tem que amar a palavra Se você negligenciar isso Vai se tornar cada vez mais ignorante E mais manipulável E você quer falar, Renan? Não, só voltando a questão Da teologia Que o Ailton abordou Eu entendo que o seminário Em alguns momentos Ele vai bater muito Na tua fé mesmo Mas eu vejo Deus nisso Porque a vida Vai fazer isso com você E se você não conseguir Manter a tua fé ali dentro Onde só tem crente Cara, não espera manter a tua fé lá fora Porque a vida vai bater mais forte Do que o seminário E a igreja A igreja vai bater mais forte Do que os professores hereges Que estão ali dentro Agora, uma coisa que eu ouvi Do meu pastor Que foi meu pastor Durante 13 anos Pastor Joelson Miranda, um beijo pra você Pastor Joelson E ele Quando eu entrei no seminário Eu saia das aulas Em parafuso A aula do pastor Renato César Meu amigo Pastor Renato César Eu saia em parafuso, cara E ele falava pra mim assim Meu filho, teologia boa É aquela teologia Que te coloca de joelhos Opa O que tá faltando é isso A teologia é colocar Os crentes de joelho É isso que tá faltando O cara vai pra aula Sai de lá um técnico Não sai de lá um cristão É isso aí Muito bem Vamos pra um break Tem mais um bloco aí Pra finalizar O Antenados na geral De hoje Falando sobre fé e razão Você não pode perder A finalização desse bloco Então não saia daí Que Antenados volta Já já Estamos de volta aqui Pro quarto e último bloco Falando sobre fé e razão Um papo muito edificante Muito abençoador Esclarecedor aqui No dia de hoje Pastores, vamos lá Pra gente finalizar esse bloco A gente tá falando Sobre fé e razão Sobre se a fé Ela se racionalizar muito Ela pode fazer da pessoa Tornar ela um pouco cética Já chegamos à conclusão Que não Mas algumas pessoas Às vezes Por se perder Na administração Daquilo que ela recebe Ela acaba Tendo alguns equívocos Na sua vida cristã Não acreditando Na igreja Não acreditando em dízimo Não acreditando mais em nada Mas assim Vocês acham que o pastor Corre a tentação E o medo De não ensinar Tudo o que ele sabe Porque se ele ensinar As pessoas podem se perder Com aquele ensinamento Prender a pessoa Como eu falei Que o Max Max disse que o povo É ignorante O povo ignorante É presa fácil Para os seus adversários Será que existe Essa manipulação Do conhecimento? Acho que sim Acho que sim Mas olha só A gente precisa entender E eu Isso pode parecer Até um pouco arrogante Mas de fato não é Nem todo mundo Está no mesmo nível De compreensão das coisas Paulo até fala isso De leite, carne Então não é tudo Que a gente Tem coisas que de fato É muito complicado De você falar E ensinar Muito complicado Porque cada um Vai entender do seu jeito Cada um vai achar Que você falou O que ela quer ouvir E eu penso Quando eu penso Nessa questão do nível Eu lembro de Abraão Quando vai levar Isaac Para imolar No monte Moriá Ele chama dois servos Para ir com ele Mas quando ele vai subir No monte Ele manda os dois servos Ficarem ali embaixo E sobe sozinho Com Isaac Então eu penso Que os dois servos Estavam num nível Diferente de Abraão Porque se eles estivessem Em cima Quando Abraão Enrola o moleque E levanta o machado Provavelmente Eles iam voar Na mão de Abraão E não iam permitir Que aquilo acontecesse Porque eles não estavam No mesmo nível Não estavam entendendo A mensagem Da forma como ela Deveria ser passada Deixa eu colocar o seguinte A fraqueza teológica É o grande problema Então essa fraqueza Teológica Do indivíduo É Que ele não tem Convicção do que ele crê Eu acho que uma das matérias Que devia ter no seminário Nas faculdades de teologia Como desenvolver Convicções bíblicas Então você tem Poucas pessoas convictas Hoje o cara Criando a coisa A mãe cria na outra Hoje o pastor Tá criando nisso A mãe tá criando Qual é a novidade Tá muito volátil Hoje é aquele movimento A mãe é outro movimento Qual o modelo O modelo agora Então o cara Não sabe o que ele crê Consequentemente Se resolver Ele não vai saber o que crê Eu costumo dizer Que a teologia do povo É a teologia da igreja O rico que tá correndo lá Vai correndo no meio do povo Então o que o cara prega É o que o povo vai crê Então a grande questão Tá aí Necessariamente eu concordo Com o Renan no sentido O nível de compreensão Pode ser diferente Mas a teologia do púlpito Vai continuar sem a teologia Da igreja Então se você tiver No púlpito Palavra de Deus Teologia genuína Pregação pura Meu amigo Essa vida de Deus Vai brotar no meio do arraial Agora Se o cara tem fraqueza teológica Aí vamos supor Vou dar um exemplo aqui Hipotético Eu conheci o pastor Del Vamos supor que o pastor Del Tem uma linha de pensamento lá E realmente o tem E uma visão Pra igreja local dele Que tá geograficamente Distante da minha Aí eu gosto dele Me afeiço a ele Eu vou aplicar O que ele tá fazendo lá Não quer dizer que vai dar certo Isso pode ser o que? Resultado de uma fraqueza teológica Eu não tô Resolvido teologicamente Uma coisa é tá aberto Pro mundo de Deus Pra experiência com Deus E outra coisa é ter firmeza teológica Firmeza teológica é uma coisa Que é pra vida toda Ou você crê Ou você não crê Porque senão você vai ver Sem ficar citando o nome O cara hoje crê numa onda Depois que ele crê em outra onda Aí escreve o livro A onda do Espírito Santo E não sei o que E meu amigo Aí é problema Então como Ainda na tua pergunta Acho que a questão pra mim É Por exemplo O cara fala assim Ah pastor Se você Se você já deve ter ouvido isso várias vezes Pastor Se você pregar A dimensão completa da graça Nego vai Querer brincar Vai querer Não sei o que Vai aloprar Ah pastor Se você Pregar Sobre Nego vai querer Cara Olha só Eu prego o evangelho Né De forma clara De forma bíblica E tenho plena convicção Daquilo que prego Anuncio o evangelho de Jesus Cristo Né E acredito Que ele tanto Salva Aqueles É Aos quais Deus Determinou que fossem salvos E aí já é linha teológica Já é linha teológica Mas eu creio Que tanto o evangelho Vai produzir salvação em alguns Como vai revelar gente Que não quer o evangelho Que não quer Deus Entende? Por exemplo Eu já vi o mesmo evangelho Produzindo uma pessoa Arrependimento e salvação Um cara que vivia Num legalismo E por causa de uma abordagem Mais graciosa O cara se tornar mais santo Como eu já vi um cara se perder Porque estava num legalismo E foi pregado pra ele Mais fortemente a graça E ele se perdeu Né Então É muito complicado Essa é uma questão muito complicada E eu Eu prefiro Me salvaguardar em Pregar Todo o conselho De Deus Isso Todo o conselho De Deus Ele deve ser pregado Com fidelidade E como Lutero falou Não negando a sua consciência Na palavra Né É A minha consciência Naquilo que Deus me fez Me permitiu Nas limitações que eu tenho Compreender a palavra Né É aquilo ali A exposição da palavra Que eu vou Por exemplo Como é que a gente deve lidar Com esses limitados O Renan falou sobre A compreensão De que tem pessoas Que não estão preparadas Para receber Aconteceu isso com Tomé Por exemplo Né Ele tinha que Jesus falou Você tem que ver Para crer Né E interessante que para Tomé Ele fala uma coisa Me toques Aí você vê Para Maria Madalena Ele diz Não me toques Às vezes o que era bom Para Tomé Não era bom Para Maria Madalena O que não era bom Para Maria Madalena Não era bom Para Tomé Como é que a gente Como é que a gente Entende essa coisa Do Deus trabalhar Com o limitado E a gente tem que Preservar Como é que essa Multiforme Maneira de Deus Trabalhar na vida Do homem Deus ele se relaciona Com todos E a gente como pastor Como é que a gente Tem coisas que para mim É liberdade Até Paulo fala sobre isso Às vezes eu tenho liberdade Não posso conduzir Ele é minha liberdade Se ele não tem Essa maturidade Para ser livre como eu Ali no caso Do comer carne Não coma carne Porque faz teu irmão pecar Mas se para você Comer carne não é pecado Não coma na frente dele Para não fazer ele pecar Às vezes a tua liberdade O teu discípulo Ele não alcança Ele ainda não está Nessa maturidade Acho que uma coisa é O discipulador E o discípulo Outra coisa é O irmão e o irmão O discipulador Consequentemente Ele vai ter que ensinar E para ensinar Ele vai ter que combater Às vezes algumas Práticas erradas Dos irmãos É o Paulo que vai dizer Pedro dissimulou Na frente dos irmãos Ele fez assim Assim assado Era para ele ter Uma consciência Assim assado Eu preciso dizer Para as minhas ovelhas Aquilo que elas precisam ouvir Para abandonar As práticas erradas Que elas praticam Seja na visão excessiva Da graça Que vai fazer Com que ela Peque a vontade Quanto também No legalismo desenfreado Que vai fazer Com que ela Se confie Na obra E não na graça De Deus Para a salvação Então eu preciso Trabalhar todos os aspectos De cada membro Da minha igreja Agora E também Não vou escandalizar Ninguém Com posturas Arrogantes Absurdas Mas o de irmão Para irmão É complicado O cara Que não está Te discipulando Ficar agindo De uma forma Que vai ser Para você Aos teus olhos Condenatória Entende E aí Isso vai trazer Condenação Que vai te condenar Sobre o ensinar Olha só Sobre o ensinar Sobre o pregar Sobre transmitir A mensagem No púlpito No evangelho É o que ele falou Em atos 18 Paulo falou Para a igreja De Corinto Eu posso ir embora Daqui já Porque durante 3 anos E 6 meses Eu preguei todo O conselho de Deus Estou livre Do sangue de vocês Então qual a grande questão O pastor Ele vai dar conta Da ovelha Está em Hebreus 3,17 Como quem vai dar conta Agora tem um pastor É poemene No grego No hebraico É o roi É aquele que guia Que dá direção Então o pastor É guia turístico É aquele que dá Direcionamento Então o que a gente Aprende na Bíblia O pastor vai dar conta Daquilo que ele ensinou Se ele ensinou Todo o conselho de Deus Acabou Ele está livre Maravilha Está morto Finalização Maravilha Então o pastor Ele não é dono Das ovelhas O compromisso dele É de ensinar Todo o conselho Conselho de Deus Maravilha Pastores Obrigado Por mais um programa A participação de vocês Foi uma bênção Espero que esse programa Também tenha edificado A sua vida Com esse tema Que sugere tema Para a gente Aguardo aí A sua participação Obrigado Brasil Obrigado você Que está aqui Diariamente nos assistindo Um beijo grande Um beijo grande E até a próxima Mar M Atlantic 64 Amo 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 Amo